O demônio é meu! O objetivo é meu. Venham rápido! Minha habilidade suprema está pronta. Bem melhor. Agrupem-se aqui. Compreendo. Preciso de vida. Obrigado. Juntem-se a mim. Doces ou travessuras? Agrupem-se aqui. Podem ficar rápido e mortal. Olá! Anignação de equipe. Olá! Olá! Oi! Estou ao seu lado. Agradeço. Muito bem. Aquele é o outro lado. Estou chegando alto. Inquilibrado! O que você faz?! Oi! Aquele é o outro lado. Quero que você faz. O que você faz? Um? Aberta a minha habilidade. É que você faz. Vou atacar nossos inimigos Em seus pontos mais fracos Saudações 5, 4, 3 2, 3 Rodada 2 Olha, já apresentamos O Lúcio chegando Mais rápido que a visão Idiota Maniquilação de equipe Estou tomando Sei Tu Ana Se apresentando Seu cara Saudações Saudações Enfrentem-me Vai a ver O Lúcio O Lúcio Venham Agora você está protegido Já está no gancho Obrigado Obrigado Olhem O Lúcio Estou 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 Agrupem-se comigo. Bem melhor. Preciso de cura. Eu te mantenho cura. Na hora certa. Cure-se. Obrigado. Minha habilidade suprema está quase pronta. Desce daí. Minha lâmina está pronta para ser liberada. Minha habilidade suprema está quase pronta. Comecei o próximo. Minha lâmina está me matando. E o que eu queria? Minha habilidade suprema está quase pronta. 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 Se inscreva no canal.